E aí pessoal, bom, hoje eu irei trazer pra vocês o primeiro episódio aqui da nossa série de Dream Team Emoçõezinha e Futebol 2024, e vamos lá! Bom, antes de mais nada, canal pequeno, falido e fudido, igual o meu, está precisando mais do que nunca da sua ajuda, é rapaz? Eu mesmo não recebo faz 3 meses aqui da internet, então quem puder ajudar, primeiro link aí nos comentários, o pix do canal Sua mensagem vai aparecer na tela se eu estiver em live, mas se você não quiser participar nas lives, pode deixar uma mensagem que eu vou ler no próximo episódio de Emoções em E-Futebol Bom, vamos lá então galera, por que que eu decidi voltar com a série de Emoções em E-Futebol, né? Quando eu terminei a série e tá piscando no cara de último episódio, eu falei, porra, não dá pra continuar uma série com um jogo sem conteúdo, cara E o que que mudou de lá pra cá? Mudou pouca coisa, sinceramente, o jogo continua sem tanto conteúdo Mas, a jogabilidade melhorou, né? Tá bem legal, e pra quem acompanha minhas lives, vê que lá é o Xamã Clube e o Xamã Live Eu estou sempre na primeira divisão, sempre brigando entre os melhores, e me deu uma vontade do nada de começar do zero, cara Uma vontade de começar do zero, lá da puta que pariu, e principalmente sem nenhuma moeda adicionada, cara Porque as minhas duas contas, vocês estão ligados, que são timaços E, mano, com muitas moedas investidas, eu não botei um centavo no meu bolso, mas a galera da live gosta de ver os Legends e tal Então a galera doa pra eu comprar, mas eu quero jogar sem nenhuma moeda adicionada, tipo, sem dinheiro de verdade Tudo que eu vou fazer aqui com a conta do novo time, vai ser com que o jogo vai nos disponibilizar Então, vamos começar aqui a nova conta, e com isso, vamos traçar um objetivo Nosso objetivo é chegar no top 100 da primeira divisão com um time aqui, com esse time sem nada Vamos ver se em um ano iremos conseguir isso, cara Vamos lá então, cara, eu estou com medo do caralho do meu controle de desligar Eu estou com um cabo, mano, muito provisório, eu tenho que comprar um cabo novo, só que eu não tenho dinheiro Enfim, mas vamos lá, né, seja o que Deus quiser Bem-vindos ao E-Football 2024 Vamos lá, olha o Messi aí, fala o Messi, é o Messi do trailer lá, pô, fala dele, fala dele Vamos lá então, começar com esse time, Milan? Quero começar com o Parma, vamos ver o que irá acontecer Estou no E-Football 2024, a primeira coisa que tem que fazer é desligar a música do jogo Ganhei 10 mil GP, ganhei um contrato de 5 estrelas É isso aí, galera, estamos aqui no menu do E-Football 2024 Hoje é quarta-feira, amanhã vai começar uma nova temporada da Liga E-Football Então a gente nem vai começar com Liga E-Football hoje Mas vamos começar a montar a nossa equipe aqui Já tenho 3 missões feitas aqui já, vamos ver o que é É, bilhete de jogador 4 estrelas Tenho 13 presentes aqui, o Neymar Juru Juru Mano, tem o Messi também, né, cara? Caralho, eles deram o Messi também Pô, o nosso time não vai começar tão ruim não, ó Chegou o Messi cachaça, chegou o Neymar cachaça Porra, já vamos começar com o Messi e com o Neymar já Não tem pra ninguém aqui, bicho Tá fácil, hein, tá fácil começar agora, hein Tá fácil Bom, vamos lá então Vamos começar abrindo aqui nossos primeiros jogadores, tá? Aqui no E-Football 2024 Na nossa série de emoções em pé Em pé, ó Emoções em E-Football 2024 Vamos lá então, vamos começar com o zagueiro 4 estrelas Cara, nosso time vai começar capenga, né? Foda que a gente vai enfrentar só timeço, né? Esse que é o foda Vamos lá Nosso primeiro jogador aí Aqui no E-Football 2024 Na nossa série É o grandissíssimo Crack, né? O pior que vai jogar mesmo Esse que é o foda Vai jogar 4 estrelas da Liga Espanhola É ele Sérgio Ramos Ah, tá bom Sérgio Ramos Já jogou muito com a camisa do Xamã Club E agora chega aqui no Xamã Club Pra dar alegria pra gente Sérgio Ramos Bem-vindo ao Xamã Club Quem sabia que o Sérgio Ramos tava com 4 estrelas Vamos lá então Mais um zagueiro 4 estrelas aí Pra fazer dupla com o Sérgio Ramos Liga Espanhola de novo 4 estrelas Pô, veio um cara mais rapidinho Um destruidorzinho Destruidor Veio ele Lucas Vazquez Cara, o bom do Lucas Vazquez Na real A gente criou um defensor Porque ele tá como lateral direito Mas ele pode ser usado Mais pra frente também, né, cara? Dá pra usar ele de meia direita Ponta direita Apesar que eu não gosto de jogar com ponta Mas beleza Chegou o Lucas Vazquez Meio campista 4 estrelas É ele Veretou Veretou Vamos pronunciar isso aqui Veretou Veretou De novo, Google, por favor Veretou Veretou Acabou de chegar Veio ele Nico Gonzalez Meia versátil 1,88 Interessante Interessante Agora vamos aos nossos atacantes Primeiro 2, 4 estrelas Vamos ver quem que são Primeiro ele Malen Malen é bom jogador, mano Artilheiro Olha ele upado, ele fica interessante Provavelmente upar agora No começo do jogo, né A gente não tem nada Quem? Bom, temos um atacante 5 estrelas também Pô, na moral Jogadores disponíveis Podia pintar o Mbappé do nada Assim, como que não quer nada, né? Pá Mbappé Mbappé Podia, podia, né? Podia ser Mbappé Aí ia ficar muito apelão de cara, né? Ia ficar muito apelão de cara Mas aí você sabe que essa conta aqui Daqui a pouco vai estar brilhando, né? Ligue 1 Ligue espanhola Gerardo Moreno piscando Quer ver, ó Olha o Gerardo Moreno A Morata não Antoine Antoine Griezmann Gosto muito Gosto muito do Antoine Aqui no EFootball Legal, 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 legal Fiquei feliz com essa contratação Infiltração Joga muito Joga muito Não assim no mínimo, né? Mas no máximo ele joga muito Beleza Aí tá a contratação Já tem um Messi, Neymar e Griezmann Não precisa de mais nada Temos 14 bonecos pra abrir aqui, ó Temos um giro grátis aqui do Legend Temos um Partner Clubs aqui também E temos as paradas aqui do México, né? Porque, mano, muito provavelmente Esses caras aqui da Superliga Que a gente vai ganhar agora Nesse primeiro jogo Eles vão jogar Mas eu não vou mostrar pra vocês, né? Vou mostrar muito rápido agora Quer ver? Vigon Angulo Esse vai jogar Gignac Cáceres Goleiro Jimenez Firalgo Cisneros Gutierrez Brizuela E agora um jogador da Superliga Que deram também, né? Aí, mano Ladjadik Três estrelas Clássico Camisa 10 O que você dá pra gente? Se fosse o começo Eu ia te mandar embora, viu? Bom, vamos lá Temos dois packs aqui Um pack aqui, mano Imagina eu vir Eto'o, Davi, Vilho e Morientes Nessa conta, mano Aí eu vou ficar maluco, pô Eu vou abrir esse aqui Que eu tenho certeza Que não vai vir nada, tá? Ó Isso aí Sabia Pô, imagina Vem, eu ia ficar pistola Olha lá Zagueiro Davi Garcia Cinco estrelas Ô destruidor Esse cara pode ser interessante, hein? Agora aqui pode vir jogador bem interessante, tá, cara? Que vai ser com certeza Um titular da nossa equipe A não ser que venha o Uriel Romeu, mano Se for o Uriel Romeu Eu vou ficar muito triste Foda que aqui nessa conta A gente vai ter que jogar Todas as copinhas offline Fazer tudo, 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 tudo É Bayern Muzialla 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 Muzialla? Ô Muzialla! Já temos um carinha de 99 De overall no nosso time, amigo Que que é isso, rapaz? Muzialla Muzialla vai brilhar com a camisa do Xamã Club Tá lá Ah, tem mais um Tem mais dois ainda Ah, que delícia Bem-vindo, Uambi Saka Preciso de você, Uambi Saka Vamos lá Eu achei que era só um, mano Bienvenido Liga Espanhola É Barça Lewandowski Balder? Balder Já não vai jogar aquele angulo lá, né? Vamos jogar Alejandro Balder Bom jogador Bom jogador Bom jogador Bom jogador Olha, nosso time já tá ficando interessantíssimo, hein, mano? Não queria falar nada não, hein? Acabei de iniciar a conta nova Não tem bônus de veterano Não tem nada E vocês vão ver como vai estar o time daqui a pouquinho Pô, sabe o que eu quero? Casemiro, mano Bem-vindo, Casemiro Vem, 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 vem Essa música é boa, pô Olha lá Toma, Liga Espanhola Lewandowski É ele, né? Ele mesmo Lewandowski Chegou a máquina de gols, rapaz Chegou a máquina de gols Robert Lewandowski Não temos mais nada a abrir Não temos contrato selecionado de nada Então, mano Agora a gente montar ali a nossa equipe, né? Olha que eu ganhei um monte de bagulho aqui, vamos ver Puta, gente 30 EXP de mil, mano Gostosinho, hein? Quem será que eu vou treinar? Com essa partida de estreia aqui Que dá 100 moedas e fútbol É bem interessante, viu, mano? Mas não farei Não farei aqui, né? Farei em off É isso aí, galera Nosso time inicial tá assim, ó Inclusive com o Neymar no banco, tá ligado? Porque não tem onde botar o Neymar Já que tem o Muziala Você vê que o Muziala tem super sub E a gente pode trabalhar nisso aí Mas, mano A grande parada Aqui no nosso começo de fútbol É que a gente tem que juntar dinheiro Urgentemente pra comprar um técnico, tá ligado? Porque não tem condição Desse treinador aqui, né? Porque fode todo o nosso overall, né? Então a gente tem que juntar pelo menos aí 300 mil GP Pra gente conseguir aí Conseguir o nosso objetivo Que é comprar um técnico Pra mim é a coisa mais importante Junto com o goleiro Atualmente, tá, galera? Os jogadores estão todos no level 1, né? Quem será que eu vou treinar? Eu já tenho alguns treinos aqui Eu acho que eu vou focar no Muziala Primeiramente, tá, galera? Acho que o Muziala vai ser um jogador Muito importante pra gente Mais do que o Messi Mais do que o O grandíssimo O grandíssimo O Neymar O Lewandowski Vou dar uma opadinha no Muziala, tá? Hoje é o último dia, inclusive Também de reverter De reverter Overais de graça, né? Mas, enfim A gente aí vai fazendo aos poucos Essas paradas Repando um pouquinho de cada, cara Na real, mano Porque também não dá pra ficar Com todo mundo zoado, né? Jogadores que eu tenho certeza Que vão jogar São os que eu tô upando mais, tá? Começo é complicado, galera Eu não lembrava que o começo Era tão complicado assim Que a gente tava tão na merda assim, cara Estamos na merda Estamos na merda Não tá tudo tão lindo, não Vamos lá Eu vou fazer umas táticas defensivas aqui Coisas que eu faço Nos meus times titulares Pra ver se a gente consegue Salvar alguma coisa Mas Eu acho que vai ser muito difícil Esse primeiro jogo aqui pra gente, viu? Vamos lá O que a gente pode jogar aqui de primeira, velho? Apesar de a gente já estar Com aquele time mais montado, galera Eu acho que é muito importante Na verdade Agora a gente jogar essas copinhas aqui, ó Contra o usuário Ou contra o computador Essas contra o computador Eu vou tentar jogar em off Porque não tem graça, né? Jogar contra o computador, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar essa aqui, ó Que tá acabando Essa aqui da National Teams Que nos dá 50 moedinhas E nos dá chuteirinha também A ideal mesmo É jogar essa aqui, galera Essas aqui offline Vai ajudar muito a gente no começo Porque se liga Essa Starter Não dá mais Vários empresários Daquele lá Que dá os jogadores partners, né? E dá bastante GP Também pra gente comprar Jogadores Eu vou jogar com certeza Essa aqui em off Essa aqui da 100 moedas Vou jogar em off também Essa aqui Também nos dá aí Algumas coisas, né? Nos dá GP Que é muito importante Nesse começo Mas Como a gente tá aqui Na nossa primeira No nosso primeiro episódio Eu não vou ficar jogando Partida contra a máquina, né, galera? Então Eu vou jogar Partida Online Tá, galera? Então vamos entrar aqui Na nossa grandissíssima Spanish Aqui Vamos lá, então Montar um time É isso aí Nosso técnico é bem merda Mas a gente conseguiu montar Esse time aí Já que tem parada de empréstimo, né? Então Ajuda muito Vamos lá, então Pra nossa primeira partida É isso aí Nosso primeiro adversário encontrado aí Aqui no grandissíssimo E futebol 2024 Nosso primeiro episódio Da nossa série de futebol 2024 Emoções em pés O quê? Infelizmente Os técnicos estão tendo Que ser acima de 85 Então, mano São 300k de GP aí Mas no próximo episódio Muito provavelmente Eu já vou ter técnico, tá, galera? Mas enfim Provavelmente esse cara Tá começando também, viu, mano? Interessante É isso aí, galera! Nosso primeiro jogo aqui No grandissíssimo É futebol 2024 Aqui na nossa série Mano, já vou mudar a câmera Vou calar a boca do Milton Leite São essas coisas que eu Que eu quero agora Vamos lá, então, galera Vai rolar o melão Pela primeira vez Aqui Na nossa série Ou não, né? Rolou o melão! Nossa, esqueci de tirar Essas paradas em barra Vamos com isso aqui mesmo, velho É a conta nova, rapaz Conta nova é assim mesmo Mentira Já que eu já fiz uma falta Vou pausar e vou tirar esses trens Pronto Agora acho que tá tudo certo O melão agora finalmente Tá rolando de verdade Já vai chegando com o time do cara Arrancando Partindo pra cima de Ronald Araújo Tranquilo isso, né? Não sai jogando pro time do Xamã Club Frank De Jong Manda a bola pra Pedri Pedri manda a bola na frente Buscando o Lewandowski Não consegue A bola está agora no pé do João Félix O João Félix vai passar pra Lewandowski Não consegue Lembrando que nossos jogadores Estão todos com verais Mais baixos do que o normal Por conta do Desse treinador Tenebroso aqui Que a Konami manda de cara Mas enfim, né? Esse aí é o Wilkai Gundogan O Gundogan Tenta buscar ali o Lewandowski Não consegue Primeiros movimentos Da equipe do Xamã Club Na nossa série de emoções Em eFootball 2024 Voltando aí Depois de mais de uma temporada As telinhas do YouTube Bola na frente Vestiu no time do cara Agancou o primeiro gol Tinha que ser do cara É Levantou O pisque Gol do cara Aí, mano Posso pegar top 100 Ganhar de pro player Nas outras contas Mas aqui, amigo Aqui vai ser sofrimento Aqui a realidade vai bater na porta Lewandowski Mandou na frente Pro Gundogan É Gundogan Gol do Xamã Club É o primeiro De muitos, tá? Vamos chegar no top 100 Do mundo com essa conta Vocês vão ver Vamos ganhar de muitos pro players Vamos ganhar de todo mundo Dessa porra aqui, rapaz Xamã Club Empatou o jogo logo de cara Foi só um sustinho, né? Só pra começar bem A nossa seriezinha A bola na frente Vem chegando o time do cara Com o Valverde Tranquilo ali Oriol Romeu O Barcelona tirou esse Oriol Romeu Pedri Manda a bola pra Frank De Jong Frank De Jong arranca Pra participação Toca a bola do João Félix João Félix manda a bola aqui pro Lewandowski Lewandowski serve aqui pro Gundogan Gundogan pra João Félix João Félix pra Gundogan Gundogan serve pra Pedri Pedri manda a bola pra Marcos Alonso Marcos Alonso é doído Mandou a bola pra Gundogan Gundogan pra Marcos Alonso Marcos Alonso manda a bola Um meio Olha, esqueci Devo estar na posse de bola, né? É bem possível João Félix bateu! Defende Ter Stegen Será que eu tô na posse de bola? É possível, viu? Deixa eu ver É, já que o nosso técnico É ruim em tudo Vamos mudar pro contra-ataque, né? Vamos lá Agora é outro jogo, tá? Agora separam os homens dos meninos João Cancelo Cruzamento Bola pra dentro Vai tentar o João Félix de cabeça Eu esqueci de botar os zagueiros pra subir Tá tudo uma maravilha, né? É um monte de coisa Que a gente vai ajustando Ao longo do tempo Com o time do Xamã Club Domina aí Oriel Romeu A bola pra De Jong Marcos Alonso Já manda a bola na frente Buscando o João Félix João Félix domina Pro time do Xamã Club Consegue mandar a bola pra Pedre Pedre pra Lewandowski Lewandowski limpou Opa! Foi falta ou foi pênalti? É pênalti! Pênalti pro Xamã Club! Pênalti claríssimo Eu achei que foi falta Aí na primeira vez Que eu vou bater um pênalti Você acha que eu vou bater Diferente disso aqui? Partiu Lewandowski Ninguém viu Vou cortar essa parte Ninguém viu Ninguém viu Cortei Cortei Ninguém viu Quem viu mentiu Quem viu Quem viu mentiu Eu esqueci que o cara Provavelmente começou agora também Mano Ele não deve nem saber Mexer o goleiro Começou agora É foda, viu? Aí eu tomei na jabiraca, viu? Mereci Frank De Jong 1x1 vai dar cavadinha? Pô, tá de sacanagem Lewandowski Manda a bola pra aí E aqui babou pro cara Manda a bola pra Lewandowski Nossa senhora Que lerdezo Mandou Tocou pra Marcos Alonso Marcos Alonso dominou Vira o jogo ali na frente Pro João Félix Pro João Félix Opa! Outro pelo Juiz safado Sem vergonha Cachorro 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 Sou cachorro o que? Sou cachorro não É rapaz Quem domina é Vini Junior Manda a bola pra Pedri Pedri domina Manda a bola na frente Buscando aqui o João Félix A bola está no pé do Oriel Romeu Esse aqui Esse Oriel Romeu gosta de subir Não é brincadeira Que esse cara deve ser destruidor Não é brincadeira Vem chegando o time do cara A bola na frente no Brahim Dias Brahim Dias arrancou Pra cima da marcação Tirou Marcos Alonso Como se não fosse ninguém Vem chegando Tocou pra trás Tranquilo Júri Koundé Sai jogando ali com o Frank De Jong Serve a bola pro Pedri Pedri domina Ih rapaz Aí mano Vai ter que tocar de novo no Pedri Porque o Lewandowski não tem aquele pace Pedri bateu pro gol Bateu pra fora Pedri É tiro de meta pro time do Caravate Aquele pênalti pode fazer falta O pênalti pode fazer falta É rapaz Pode fazer falta Quem não faz toma É a regra máxima do futebol Esse aí é Gundogan Gundogan dá um passe Que seria espetacular Ih rapaz Aí costuma começar a babar desse jeito O João Félix bateu É É do Xamã Crume João Félix O Xamã Crume Vira o jogo Com o João Félix O menino de ouro de Portugal Tá aí João Félix Mandou Tocou no Pedro Pedro pra Lewandowski Lewandowski deu um fake Mandou a bola pra Gundogan Tá passando o Lewandowski no meio de novo Passou Tira a Rudiger O cara tem um dos melhores zagueiros do jogo ali ainda bem Tem isso aí que levar em consideração Mas aí a bola sobe de novo pra Lewandowski Lewandowski Opa Agora foi falta Agora foi fora da área Ah agora vai ter que ter a gostosinha né Vai ter que ter O cara não sabe Se ele ficou com o goleiro Vai ter que ter a braba Não Não precisa me ensinar não O joguinho Eu sei aqui ó Você pega isso aqui Faz isso aqui ó Ninguém viu Ninguém viu Bate bem o Marcos Alonso Bateu legal Olha lá Cadê meus zagueiros na área Não tem zagueiro porque eu não botei né É verdade João Cancelo faz coisa De novo no João Félix Vai cabecear nunca Sobrou Gundogan Limpou Bateu Pegou o goleiro Vai pegar o rebote Não pegou Quem domina aí É o espanhol Brahim Dias Federico Varalverde Tira Marcos Alonso Esse é o Ronald Araújo Sai jogando com o Pedro O Pedro manda a bola aqui na frente pro De Jong De Jong manda a bola para o Lewandowski Leandowski domina Partiu a sua marcação Lewandowski Ih Ih É Às vezes Com sede ao pote Pode ser fatal O Marcos Alonso Você não sabe bater falta né Aliás Quem sabe né Partiu Lewandowski No Travessão Bateu firme né Ele não bateu com aquela elegância Ele bateu firme Bateu forte na bola No travessão A bola de Robert Lewandowski Pro time do Xaman Live Do Xaman Live Ok Esse é do Xaman Club Não é o Xaman Club Não é o Xaman Live Esse aqui é o Xaman Club Vem chegando o João Félix Mandou pro Lewandowski Lewandowski aqui pro João Félix Ninguém viu Ninguém verá E ninguém desverá Primeiro tempo vai chegando Próximo final Dois para o time do Xaman Club Zero Um para o time do cara Quem me deram que fosse zero Tocou Frank De Jong Mandou João Félix João Félix domina Partiu a minha marcação Tocou Lewandowski Lewandowski Mandou aqui ó Um gol Mas futebol não é justiça Pode ser que o cara Vire com mais dois chutes Tá em campo Antoine Griezmann Tá em campo Sérgio Ramos Eu dei uma piorada No meu time Mas É pra um bem maior Não é mesmo Pedro tenta Não consegue A não ser que o cara quitasse Se o cara quitasse O pauva todo mundo Mas isso aí é um risco Às vezes o cara não quita E às vezes eu perco o jogo Por que o cara vai quitar Se ele vai ganhar o jogo É muita Como fala Muita prepotência Da minha parte Não sei nem dar um passe Como que eu vou ganhar o jogo Pro cara que tá Se eu não sei dar um passe Não é mesmo Vem chegando o time do cara Bola na frente Esse aí é o Rosselló É o atacante do Real Madrid Rapaz Bola pra Marcos Alonso Pra Pedri Pedri está jogando com o Frank De Jong Frank Domina Manda a bola pra Pedri Pedri domina pro time do Xamã Club Manda a bola pra aqui ó Gondogan Aí eu demorei muito Pra dar o passe Mas aí o cara devolve Porque é fair play Serviu Lewandowski O que? Lewandowski Lewandowski Ele e o Pado Ele já é um cara difícil De se lidar Ele é um cara difícil Mas eu gosto Só que ele sem upgrade Não dá Eu devia ter tirado ele Em vez do Do João Félix Bola na frente Aqui pro Pedri Sobou pra nós ainda Ele ia calar minha boca agora Que ele ia calar minha boca agora Então Então cala Lewandowski Pra fora Podia muito bem Calar minha boca né Seria uma das coisas Mais maravilhosas Que o futebol Poderia proporcionar O Lewandowski Calando minha boca agora Não é mesmo? Tira Pedro Esse aí É Antoine Griezmann Tá passando ali o Pedro Bola Sem Sensacional pro Pedro Pedro de Cavadinho Tentando buscar ali O futebol do Lewandowski Não alcançou Quem vai tirar É Sérgio O Ramos Primeira participação de Sérgio O Ramos Que vai ser nosso zagueiro Ali Nas divisões mais inferiores Do futebol do Dream Team Quem domina ali é Pedro Meu Deus Que coisa linda Olha ele Dominando no peito Maravilhosa Futebol arte Futebol bonito Tomou Lewandowski Invadiu Bateu Não conseguiu bater Tira ali O Alava Tenta de cabeça O futebol Do jogador Do Xamã Club Não consegue Quem domina aí É o time do cara Arrancando Tirou Marcação aqui do Koundé Invadiu Bateu É É É É É É É Lewandowski De novo Segundo chute Segundo gol Legal É assim que posso Nas coisas Não é mesmo O futebol Não tem mais bobo No futebol Primeiramente Não tem mais bobo No futebol Pra começo de história Quem domina É Antoine Griezmann Ah vou ter que jogar sério Essa porra aqui Então vou ter que jogar sério Acabou a brincadeira Jury Koundé Arrancou Cruzamento Cruzamento Segundo chute Do cara Segundo gol Quem domina É Tá cheio de graça O Griezmann Limpou Gundogan Bateu 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 Em cima do jogador Aí não dá Tem coisa que não dá Tenta ali o futebol Do Marcos Alonso Pegou Pegou com falta Que futebolzinho Sem vergonha Aí não Aí não pega a bola Gundogan Passa Ih rapaz Vem chegando Tá lá O Ronald Araújo Sai jogando Mas sai jogando Errado Quer ver o terceiro chute Do cara E o terceiro gol Isso não configura Um chute no gol Mas o escanteio Está configurado É escanteio Para o time do cara Bater Esperava Uma partida Mais tranquila Confesso Cruzamento Tira Ronald Araújo Pedri Gundogan Isso aí que dá Olha o Antoine Griezmann Passando Ele domina Participando de marcação Está na marcação dele O Rudiger Antoine Griezmann Passando no meio Pedri Ainda falei Ainda falei Passando no meio Pedri Ele toca para baixo Ele toca para baixo Aí o jogador Não pega a bola Sérgio Ramos Pegou Manda a bola No Gundogan Está passando os caras Correndo ali Os caras correndo lá Agora serve o cara Que está correndo aqui Para tocar ali Para tocar aqui É nóis de novo Vambora Eu queria ter cancelado O primeiro passe Aí quando a bola Chegou no Lewandowski Eu não tinha muito o que fazer Oriel Romeu Pedri O jogo vai ficando tenso Vai ficando tenso Gundogan Tirou a marcação Mandou Aqui Lewandowski Lewandowski É É do Charman Crumbi Lewandowski Calando minha boca Lewandowski O jogo com Lewandowski É isso Girou Bateu E lá vem ele de novo Lewandowski Arrumou Cruzou Pantuando Griezmann É Falei que o jogo com o Lewandowski Era girou Bateu Griezmann Chutou a bola no Santiago Bernabeu Tiro de meta Ali era ponto passo Ali era R2 e triângulo Bom Hora das alterações Bora Fiz algumas mudanças aí Botei Mano Até o Sérgio Roberto Tem hora que importa É o fôlego Galera Não importa a habilidade do jogador O Marcos Alonso É ruim Não tá escrito Tira Marcos Alonso Esse é o Alaba de cabeça Manda a bola pro Rudiger Vai sair jogando ali Tira Ronald Araújo Com categoria Manda a bola aqui pro Ferran Toys Ferran Toys não consegue dominar Vem chegando o time do Carabalho Na frente com o cidadão aqui Luca Modric Tirou com categoria ali A marcação Tocou no meio Vai driblar Vai driblar todo mundo Oriel Romero Oriol 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 Sei lá Só sei que o Sérgio Roberto Tá chegando Vai mandar a bola Na frente pro Grisma É aqui O Grisma tá aqui agora É por isso que ele não tocou pouco Porque o Grisma tá aqui Sérgio Roberto Arrancou Limpou Sérgio Roberto Limpou Bateu Quebraram ele ali Tá Queria falar Mas quebraram ele ali Bola desvia No Frank De Jong E faz a gente perder mais tempo Aqui no campo de ataque A primeira vitória Do Xaman Club Do Xaman Club Vem chegando Frank De Jong Mandou Gavi Gavi domina pro time do Xaman Club Arrancou Limpou Tocou Ferran Torres Limpou Com categoria Bateu É É É do Xaman Club Ferran Torres Faz o gol Que mata o jogo E garante 50 moedas Mais um monte de objetivo Pro Xaman Club E vem mais amigo Olha só que absurdo Tocou a bola Pro Antoine Griezmann Era isso que eu esperava Desde o começo Opa Griezmann vai tomar a bola Não vai Fim de jogo Vitória do Xaman Club Deu bom Deu bom Deu bom Parecia que ia dar ruim Mas deu bom O cara deu dois chutes no gol Dei nove Quinze chutes Nove no gol Quatro a dois Eu acho que eu merecia ganhar né Uma de passe aqui cara Então Esse passe vai ser muito importante Na real Não O Diogo já acaba dia quatro Ele tem uma semana Então vai dar pra gente juntar Pelo menos até Olha eu quero investir Pra chegar pelo menos até Pra ganhar umas coisinhas aí né mano Porque esse passe vai ser essencial Pra gente aí né Ganhamos 50 moedas Vou jogar aquelas copas Todas offline Nosso adversário Era de quarta divisão E foi um jogo sofrido Rapaz Um jogo sofrido Sofrido Ganhamos 50 moedas Mas deve ter concluído Um monte de objetivo né Aqui no startup ó Receba rapaz 60 mil GP pra conta do pai Daqui a pouco o técnico Tá chegando hein Daqui a pouco o técnico Tá chegando Vai ser essencial pra gente Aqui no próximo episódio Da nossa série De e-foot Eu já tenho 122 mil moedas Podia pensar em comprar jogadores Mas mano Juro por Deus Que eu quero ir atrás Do técnico primeiro Tá galera Bom Comentem a valinha E me sigam No próximo episódio Tchau Tchau